No Brasil, as instituições federais de ensino superior integram a Rede IFES, uma rede de compartilhamento de conteúdos audiovisuais. Estas são as suas produções. Olá, começa agora o Circuito Universitário, uma produção dos alunos de comunicação social da Universidade Federal de Berlândia. No programa de hoje, vocês vão conhecer um pouco mais sobre o ator, produtor e diretor de cinema Charlie Chaplin. E vamos falar também sobre os diferentes museus da Universidade. Chaplin foi um importante nome para a sétima arte. Conheça um pouco mais sobre o seu trabalho. Dois clássicos de Charles Chaplin completam 90 e 80 anos, respectivamente, em 2011. E tanto tempo depois de chegar à tela do cinema, filmes como O Garoto e Luzes da Cidade continuam a emocionar. Mardem Machado são duas boas pedidas para essa época do ano em que o Espírito do Natal está no ar. É, essas duas em particular, mas o do Charles Chaplin, você pode dizer quase sem receio nenhum que qualquer obra dele, principalmente o material que ele produziu entre a década de 10 até o início da década de 40, é todo bem apropriado. O Chaplin que sabia trabalhar muito bem o humor, mas não deixava de tocar e tocar, sim, com força em questões sociais. Ele que, em todos os filmes dele, principalmente a partir do momento que ele começou a dirigir os próprios filmes e ter um controle maior sobre sua obra, ele que foi, durante muito tempo, o artista mais bem pago de Hollywood. Você vê isso em A Corrida do Ouro, você vê isso em Tempos Modernos, uma crítica bem feroz. Ele que relutou muito em fazer filmes sonoros, ele não via necessidade de filmes sonoros, ele achava que o cinema era uma forma para ser expressa daquele jeito original, sem o diálogo, sem a necessidade de diálogo, só com as imagens. Tanto é que ele relutou, ele levou mais de 10 anos para fazer o primeiro filme sonoro dele. E ele disse que jamais iria dar voz ao vagabundo, ao Carlitos, até que ele concebeu o grande ditador. Ele disse que agora ele vai ter o que falar, porque ele vai falar algo importante. E é desse filme que vem aquela famosa declaração dos direitos humanos, toda aquela leitura emocionada que é feita pela personagem, aquela brincadeira com Hitler, o sósia dele, tudo isso em torno de O Grande Ditador, aquela sequência que é memorável do grande ditador brincando com o mundo. Mas isso desagradou muitas autoridades americanas, em particular o J. Edgar Hoover, que já estava com o Chaplin atravessado há algum tempo, desde que ele tinha visto um dos curtas que mostrava o Carlitos chegando a Nova York, no navio de imigrantes, e ele ficava flertando com a estátua da liberdade. Na realidade, o Chaplin estava fazendo uma grande homenagem para a Lady Liberty, como muitos chamam lá nos Estados Unidos, tipo assim, flertando, namorando, enamorado com aquela liberdade de poder estar na terra das oportunidades. Mas o Hoover entendeu aquilo como um deboche à democracia americana. E a partir daquele momento, o Chaplin entrou para a lista negra dele. Ele não descansou até conseguir que, numa viagem que ele fez a Londres, na década de 50, ele fosse proibido de retornar aos Estados Unidos. A partir daí, ele terminou se mudando para a Suíça, onde viveu até morrer no Natal de 77. E o garoto, tem algumas cenas que são muito marcantes, né? Talvez aquela em que ele é separado do menino seja uma das mais marcantes da história do cinema. É, e você percebe bem que o Chaplin não só era um grande diretor, produtor, roteirista, músico, ator, mas, principalmente, ele sabia dirigir muito bem as pessoas que trabalhavam com ele, e, em particular, as crianças. E, no caso de O Garoto, aquele menino era uma criança mesmo ainda, e ele consegue extrair, olha, na época, cinema mudo, sem o reforço fácil do diálogo, somente com as imagens, ele consegue emocionar qualquer pessoa. Até nos dias de hoje, você vê com toda a tecnologia que existe, é impossível alguém não assistir ao Garoto, o filme do Garoto, e ver essa sequência e não se emocionar com ela. Chaplin tinha esse dom. Era uma pessoa que você pode dizer, sem medo de parecer exagerado, ou piegas, ou cair no clichê, o Chaplin era verdadeiramente um gênio. Marlin, a gente se encontra de novo na próxima semana com o Melhor de 2011. Até lá. E o Caldo de Cultura de hoje fica por aqui. Envie suas críticas e sugestões para o endereço caldodecultura.ufpr.br E para assistir a este e outros programas, acesse www.tv.ufpr.br. Até a semana que vem. O dia 18 de maio faz parte da programação do Instituto Brasileiro de Museus, e foi instituído com o objetivo de chamar a atenção da sociedade para a importância dos mesmos. Marcos Henrique é coordenador do Museu de Minerais e Rochas da UFU e fala sobre o assunto. De 14 a 20 de maio a gente está tendo a Semana Nacional de Museus no Brasil inteiro, com atividades no Brasil todo. E, no caso, alguns museus estão oferecendo alguns cursos, workshops e coisa e tal. Então, para quem estiver interessado ou quiser conhecer como funciona o museu, quais as particularidades de cada museu, então, interessante vir conhecer. Mas existem outros tipos de museus, como os virtuais, que estão sendo desenvolvidos por instituições do mundo todo. O Cid Arruda fala sobre esse tipo de museu. Quando eu transformo esse espaço num espaço virtual, num espaço digitalizado, com acesso de qualquer lugar do mundo, eu, na verdade, tenho uma ampliação do meu público. Então, imaginemos um museu de história da cidade de Uberlândia, ele agora pode ser um museu de história da mesma cidade de Uberlândia, mas que não está acessível apenas à população da cidade. E existem também os museus que permitem e, acima de tudo, querem o contato dos visitantes com as suas exposições. É o caso do Museu Dica. A gente está indo para lá agora. O Dica é um museu de diversão, consciência e arte, coordenado pelo curso de física. Em visita ao espaço, a coordenadora Flávia nos mostrou alguns experimentos e nos explicou como a física atua em cada um. Veja um exemplo. E fecha. O que aconteceu? Meu Deus! O que você sentiu? Então, abre. Abre para parar. Isso. O que você sentiu? É um sol alavanca. É um sol alavanca? Sabe o que aconteceu? Aconteceu que a hora que você fechou, ele começou a girar muito mais rápido do que girava antes. O que acontece é que essas coisas que giram, elas têm umas leis de conservação que fazem com que o tanto que você está longe de onde está girando, interfere na velocidade de giro. Se está longe, vai mais devagar. Se está perto, vai muito mais rápido. Que é que nem aquelas mocinhas que vão na patinação do gelo, elas fecham o braço e fazem assim. Não é? Que é porque elas fecharam, ficaram bem pertinho. Aí a conservação do momento angular faz isso. As pessoas podem experimentar a ciência, podem experimentar, conhecer o mundo à sua volta, brincando. Então, eu diria que é um espaço interativo, em que a ciência é falada de uma forma leve, longe dos laboratórios de ciência. Um dos brinquedos científicos aqui do Dica é essa bicicleta que fica ligada a essa torre de luz. Vou pedalar para vocês verem. Olha, cansa, viu? O Pedro Felipe, monitor aqui do Dica, vai explicar para a gente como que funciona. Bom, então, a bicicleta aqui, ela funciona da seguinte maneira. Ele está fazendo aqui um movimento, certo? Fazendo energia mecânica, sendo transformado, fazendo energia mecânica, transformar em energia elétrica, certo? É o que acontece também na usina hidrelétrica. A décima semana de museus, que vai do dia 14 a 20 de maio, terá uma programação especial no Seis Museus de Uberlândia. Para saber mais informações, você pode acessar o site www.paginacultural.com.br. O Circuito Universitário fica por aqui. Até o próximo programa. Reclamo das pessoas que ficam fumando aqui no Xícara da Silva, enquanto a gente está bebendo café do lado e a fumaça está vindo na gente. Reclamo das pessoas que ficam fumando aqui no Xícara da Silva, enquanto a gente está bebendo café do lado e a fumaça está vindo na gente.